Vitor Gabriel, primeira notícia sobre o mercado da bola, do esporte, depois a gente vai passar para o Ceará e depois a gente finaliza com a declaração de Voivoda sobre Copa do Nordeste, Sul-Americana, Série A e todas essas competições aí, o calendário que a gente vai ter aí nas próximas semanas. Inclusive, podemos ter barra, provavelmente teremos Esporte Fortaleza na semifinal da Copa do Nordeste, que está programado em tese para o dia 24 desse mês. Mas vocês já sabem o que tende a acontecer se o Fortaleza avançar, vai ter jogo da Sul-Americana, do Fortaleza contra o Boca Juniors. Então, esse jogo aí tende a ser adiado para o mês que vem. Em tese, é isso aí. A CBF ainda não cravou uma data exata, não. Mas, enfim, só para pegar todo o compilado do que a gente vai ver nesse vídeo. Primeiro, Leão anuncia o empréstimo de Vitor Gabriel. Eu recebi essa informação em primeira mão ontem, de informação aí de fontes ligadas diretamente com o jogador, que ele estava de saída para o Internacional, mas eu esperei o GE da Vida Postal ou até o próprio perfil oficial do clube. Quem publicou foi o perfil Leões da Base, em conjunto ali com o perfil oficial do clube, que já está aqui no próprio portal do clube, essa informação, tá? Vamos lá. O Esporte do Clube do Recife anuncia oficialmente o empréstimo do defensor Vitor Gabriel, lateral esquerdo de 19 anos, para o Inter. O jogador revelado pelo Leão está sendo cedido temporariamente ao time gaúcho até o fim de janeiro de 2025. O vínculo com o Esporte, no entanto, vai até 2026. Ou seja, ele tem ali mais ou menos um ano e meio com a camisa do Internacional por empréstimo. E é um empréstimo com a opção de compra. Segundo fontes ligadas diretamente com o jogador, foram valores bons para ambas as partes, para o Esporte e para o Internacional também. E para o jogador também. Então, foi bom para todo mundo, até os modos como foi feita a negociação. Eu não tenho os valores aqui em mãos, tá? Para cravar para vocês. Mas futuramente eu pretendo apurar e eu posso trazer aqui a informação ou não. Não sei se eu posso divulgar os valores. Ontem eu entrei em contato com a fonte que me falou, ó, eu não posso divulgar os valores ainda. Futuramente, talvez, a gente divulgue aí. Mas nesse momento, não podemos cravar aí para você os valores dessa negociação. E, pô, qual é o valor da multa? Qual é o valor da opção de compra que o Inter vai poder exercer ao término do contrato? Sei lá, estou chutando aqui qualquer valor aleatório, tá ligado? Porque eu não sei mesmo ainda. Se é 5 milhões, 6 milhões, 7 milhões, 10 milhões, não sei exatamente. E aí, outra informação importante, Jorge Andrade. Jorge Andrade esteve aqui no clube por duas temporadas ali, aproximadamente. Uma temporada e meia, algo em torno disso. E ele foi peça fundamental para essa negociação. Ele já conhecia o jogador da base. Na base, normalmente, Vitor Gabriel atuou bem. É até capitão do time. Mas quando chegou um sarrafo maior no profissional, não conseguiu jogar bem. Contra o Guarani, ele foi muito mal. Contra o Corinthians, na Neuquímica Arena. Foi quase que uma irresponsabilidade de Jair Ventura colocar um garoto de 16 anos para ser titular na Neuquímica Arena. Contra o Corinthians, caldeirão lotado. E, infelizmente, ele não conseguiu dar conta do recado. E o Sport acabou perdendo aquele jogo. Então, ele, infelizmente, não teve uma sequência muito grande aqui no Sport no profissional. Na base, ele, normalmente, era um destaque. Cobra falta, capitão, líder. Faz gol, dá assistência. É um bom lateral na base. Apesar que nessa última copinha, ele não foi bem, tá? Foi abaixo também da expectativa. Pelo menos da minha. Que eu vejo, assim, de certo modo, um valor em Vitor Gabriel. Mas acabou não dando certo até agora no profissional. Tem 19 anos, tem espaço para crescer. Pode, daqui a 2, 3 anos, ser um bom lateral. Ou não. Vamos aguardar. Ainda é incógnita. Mas do que mostrou aqui no profissional, foi bem abaixo. Então, é aguardar se no Inter ele vai conseguir demonstrar uma boa evolução, jogar bem. E se o Inter vai ser a opção de compra ou não. Detalhe 02. Riquelme, vocês lembram que saiu do Sport para o Inter? Pois bem. Riquelme foi para lá com esse mesmo, mais ou menos nos mesmos modos, né? Empréstimo com a opção de compra. Beleza que tinha ali a chegada de Pégua para cá. Mas, mais ou menos no mesmo modo. Empréstimo com a opção de compra. Termina do contrato. O Inter acabou não exercendo a opção de compra. E o Riquelme vai voltar aí. Eu não lembro se... Eu acho que ele não voltou ainda. Acho que ele vai voltar aí quando terminar o contrato. Que eu acho que termina no final desse mês. Não lembro agora exatamente quando é que termina o contrato. Mas, está bem próximo de terminar. Até fiz um vídeo sobre ele aqui no canal também. Faz um mês, aproximadamente. Bom. O clube entende o empréstimo como uma importante oportunidade de um jovem jogador adquirir novas e agregadoras experiências. Vitor Gabriel, que é natural de Tuntú, do Maranhão. Estava na disputa do estadual da categoria sub-20. O esporte exige a sorte e sucesso ao alto-atleta nessa nova fase. Vitor Gabriel chega lá para a base? Chega. Só que é o mesmo tempo, óbvio, né? 19 anos e estava muito novo ainda. E não teve a sequência grande do meu profissional ainda. Mas ele, além de chegar para a base, ele já vai ter treinamento com os profissionais também. Essa informação que eu recebi. Duas a três vezes ali na semana, ele vai treinar com os profissionais também. E aí, no Inter hoje, quem tem ali de sólido na lateral esquerda é René. E aí, com o tempo, o Vitor Gabriel pode ser relacionado em um jogo ou outro aí, com o decorrer da temporada? Bom, é aguardar aí. Com o D, vai estar valendo ali o jogador durante a temporada, tá? Então, só para passar a informação sobre o Vitor Gabriel. São todas essas informações aqui, tá, gente? Que eu apurei até ontem, barra hoje de manhã, sobre a saída de Vitor Gabriel do esporte para o Internacional. É bom. É bom para o atleta, áreas novas lá no Inter. Ele pode se desenvolver lá, pode crescer, pode jogar bem futuramente, ele voltar para cá, ou então existe a opção de compra, aí tem que ver a questão dos valores. Enfim, a gente pode se aprofundar um pouquinho mais sobre isso com o decorrer dos meses, né? Se ele vai ter sequência lá ou não. Essa é a primeira regra passada no esporte, e agora vamos para o Ceará. Antes de falar de Patrick de Luca, ontem e antes de ontem saíram várias informações sobre Janderson. O triatleta, né? Corre, pedala e nada. O Criciúma, até comentaram assim, eu não sei quem foi mais burro, se foi o Ceará em não aceitar a proposta do Criciúma, a consulta formal do Criciúma pelo jogador, ou se foi o Criciúma querer o jogador. O Criciúma queria Janderson. O Criciúma está na série A, já. Queria Janderson, que é horroroso. Todo respeito a ele, ele é muito ruim como jogador de futebol. O Criciúma queria ele. Fez uma consulta formal pelo atleta, para o Ceará. Pô, e aí, o que a gente quer Janderson? O Ceará falou. Não, não queremos liberar Janderson para vocês. Eu não sei quem foi mais burro na negociação. Se foi o Ceará ou o Criciúma. Queria o jogador Criciúma e o Ceará de não cedê-lo para o Criciúma. Bom, complexo, tá? Essa foi a primeira burrada do Ceará no mercado da bola nos últimos dois dias. E essa é a segunda, tá? Vamos lá. Ceará acerta a contratação de Patrick de Luca. Eu acolpei muito ele no Bahia. Tá muito, não é pouco. Não, você... Não, eu acolpei muito. Fiz várias análises aqui no canal, já, sobre a chegada dele no Vasco. Eu falei que seria uma grande contratação equivocada. Contratação de altíssimo risco seria uma péssima contratação. Dito e feito. Não fez nada no Vasco e ainda mais se lesionou. O volante dos 24 anos foi revelado pelo Bahia, tá? É o seguinte, meus amigos. Eu já fiz a análise dele. Quem quiser voltar no canal, pesquisa aí. Patrick de Luca no Vasco. Luiz Heitor. Vocês vão conseguir achar. Eu já fiz a análise completa. Então, eu vou repetir a mesma coisa que eu disse lá atrás. Não mudou nada a análise dele. Primeiro, eu acho que a gente tem que analisar a contratação da questão física do jogador. É um jogador que, todo momento, tá se lesionando. Chegou no Vasco de uma lesão gravíssima que ele sofreu no Bahia. Acho que foi um ano que ele parou. Ou seis meses, sete meses. Alguma coisa assim do tipo. Ele chega no Vasco, né? Tava a impressão de recuperação do lesão. Aí chega no Vasco, se lesiona de novo. Aí fica mais um período lesionado. Aí joga alguns jogos ali e tal. Mas fraco, gente. Um volante, ele tem que ser um bom marcador. Patrick de Luca não é um bom marcador. Ele começa muito bem no Bahia. Lá atrás, na estreia dele contra o Esporte. Mete um pancadão de fora da grandeira. Bate no travessão e desce. Jogando bem. Marcando. Desarmando. Construindo com transição. Bola longa. Tem um bom passo. Começou bem no Bahia. Só que vem uma temporada. Não é só. Começou bem. E daí que começou bem. Como é que vai ser a continuidade dele? Será que vai ter consistência? Pois é. Ele não teve consistência no Bahia. Ele fazia partidas horríveis no Bahia. Inclusive, tem até um gol que ele entrega a paçoca aos 51 do segundo tempo. Só era ele espanar a bola para o meio campo. Acabava o jogo. Ele espanha a bola para o escanteio. Tipo assim, era uma bola totalmente tranquila para ele espanar. Pum. Ele chuta a bola reverso para trás. Na cobreção de escanteio, Londrina empata a partida. Sim. É um cara que não marca muito bem. É um cara que entrega a paçoca. Tem uma série de jogo que erra bastante. Entrega o ouro para os adversários. Fisicamente sofre com lesões. Não vem de um momento bom na carreira. Então, fica uma contratação de uma aposta de altíssimo risco. É primeiro barra segundo volante. Em tese, ele não é muito primeiro volante porque ele não marca muito. Mas ele já é colocado nessa função também. Ele está mais para um segundo volante de uma bola longa, de uma transição, de uma chegada forte na meia lua para finalizar em gol, do que de ser um volante marcador, cão de guarda. Então, esquece isso. Patrick Duca não é volante, marcador, cão de guarda. Mas, futebol. Pode chegar aí no Ceará. É novo, 24 anos. Já mostrou em alguns momentos na carreira que tem um ótimo potencial. 1,82 de altura finaliza com o pé direito. Que pode ajudar. Que pode agregar. Mas já adianta. Não foi uma boa contratação do Ceará. Em tese. Para uma série B, o nível é menor do que uma série A, por exemplo. Ele pode ajudar. Só que ele já jogou a série B no Bahia. Ele foi muito mal no Bahia naquela série B. Então, é futebol, cara. Futebol, o cara pode chegar novos ares e pode se destacar. Pode fazer um bom campeonato com a camisa do Ceará agora na série B, tá? Naquela série B lá, com o Bahia 31 jogos, nenhum gol conseguiu. Nem a assistência deu. Foi, nem lembro mais. Acho que a assistência também nem está aqui. Nem a assistência conseguiu contribuir também. É só uma estatística rápida, só para provar o quão mal ele foi. Ah, mas ele foi titular em 30 jogos. Por burrice de vários treinadores, né? Principalmente o Anderson Moreira, o técnico bom. Mas, enfim. E até com o Guto Ferreira também. Ele foi titular em vários jogos. Mas eu não me agradaria com essa contratação, não. Mas, em tese, eu acho que é para compor elenco. Pode ser que ajude aí a Greco no decorrer da temporada. Sei lá o que vai acontecer, tá? Bom. Passada a regra e o Patrick de Luca, o vídeo já está ficando um pouquinho mais longo do que eu projetava. Vamos trazer aqui o que disse Voivoda, tá? O vídeo vai ficar um pouquinho mais longo do que eu projetava. Estava pensando em deixar isso aqui para o próximo vídeo, mas vou deixar incorporado a esse também. Olha aí, vamos lá trazer a declaração de Voivoda. O Mário Campos até publicou aqui, né? E essa resposta de Voivoda aparentemente vai sobrar para a Copa do Nordeste. O que vocês acharam? Voivoda responde aqui se o elenco do Fortaleza tem qualidade para disputar as quatro competições. Simbora. Ô, Mr. Boa noite. Boa noite. Boa noite. O Sérgio Pereira, Rádio Cidade, Rádio Jovem Pan. Você tem várias competições durante a temporada. E muita gente fala, acontece um jogo hoje, próxima semana, final de semana tem outro jogo, já é outra competição, como a do Nordeste. Na próxima semana, Sul-Americana. Você, como é que trabalha e virá daqui a pouco a Copa do Brasil e já saiu inclusive o adversário do Fortaleza, que será o Vasco. Como é que você pretende trabalhar e se você tem hoje a qualidade, não a quantidade, a qualidade suficiente para continuar fazendo esse rodízio dentro do elenco do Fortaleza nos jogos que irão acontecer? Bom, em quanto é difícil como trabalho, acho que, para ser sincero, Sul-Americana, Brasileirao e Copa do Brasil está em nossa cabeça, está já. É verdade que han fechado estaduales, ou Copa, ou, neste caso, os estaduales, acho que em todo Brasil, mas fica ainda, não sei se a Copa Verde e a Copa Nordeste, então fica aí, essa Copa fica aí, ou metida, em uma situação que temos que resolver. Não, não, tem que aceitar, tem que planejar, sabe por quê? Porque, bueno, agora, todos os times vão jogar Brasileirao e nós não vamos jogar Brasileirao. Então, sim, dificulta, é verdade, não vou esconder algo, porque você fala também disso, a pergunta vem por esse lado. Depois, Copa Sul-Americana e Copa Brasil, todos estamos em as mesmas condições. Se joga a Copa Brasil, todo mundo joga a Copa Brasil. Se joga Sul-Americana, não se suspende uma partida de Brasileirao para jogar Sul-Americana. Então, é isso, mas temos que aceitar, é uma Copa que é muito tradicional aqui no Nordeste, e vamos assumir e jogar com a máxima responsabilidade, como sempre fizemos. En cuanto ao elenco, tenho a quantidade e estou conforme com a qualidade também. São jogadores que eu escolho, que com o clube fazemos o análise, e se eles estão aqui, é porque tem a qualidade para jogar em um time como Fortaleza. Bom, tá aí a declaração de Juan Pablo Vevoda, claramente ele meio que falando, ó, a gente vai colocar os nossos titulares, a gente também vai focar nisso aqui pela rivalidade que existe, né? Tipo, eu acho, né? Dá até para fazer um vídeo específico sobre isso. Eu acho que até a torcida do Fortaleza preferia, sei lá, perder um jogo na Sul-Americana e passar contra o esporte do que perder do esporte e, sei lá, ganhar um jogo na Sul-Americana. Quando eu falo ganhar um jogo na Sul-Americana, entendo, tá? Na fase de grupos. Mas, enfim, é só no meu mero achismo aqui, tem a rivalidade, não tem para onde, tá? Esporte, Fortaleza, Fortaleza-Seará, Fortaleza-Bahia, naturalmente ali existe uma rivalidade maior. Lógico que não é tipo um clássico rei, né? Mas, enfim. É isso, tá, gente? Abraço para todo mundo, a gente está de volta aí mais tarde. Eu não vou me alongar muito sobre esse tema de Voivoda, era só para trazer aqui a declaração dele. E, aparentemente, se ele está, ó, vou priorizar a Copa do Brasil, Sérgio e Sul-Americana. A Copa do Nordeste fica como o quarto foco. E, de certo modo, em comparação ao peso das competições, disso aí eu não tenho dúvidas nenhuma que a Copa do Nordeste fica no patamar bem abaixo em relação aos outros campeonatos, em relação ao peso, né? Bom, gente, abraço para todo mundo. Deixa o like aqui no vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho. Valeu!